Seja bem-vindo mais ao canal do Vasco da Fé, como é que vocês estão rapaziada? Espero que esteja todo mundo bem. É rapaziada, hoje 9h45 da noite, horário de Brasília, passará o jogo do Vasco e Sampaio Corrêa, entendeu? Em São Januário, vocês podem assistir pela Globo, que vai passar na TV aberta, entendeu? Então espero que o Vasco ganhe o jogo hoje e é rumo a Série A rapaziada. O Vasco tem que ganhar esse jogo e empatando vai ter que ver se o Londrina vai ganhar do outro time, entendeu? Até esqueci o nome do time, entendeu? Mas o Vasco tem que fazer o papel dele hoje, tem que fazer o papel e ganhar o jogo hoje. E é isso, rumo a Série A, acabou esse negócio de Série B, não aguento mais ficar assistindo o Vasco na Série B. Caldeirão lotado hoje, entendeu? Todos os ingressos vendidos antecipadamente, os ingressos foram vendidos. Também muito ingresso que o cambista pegou, então deu uma causada do caraca lá em São Januário para a compra dos ingressos. Entendeu, rapaziada? Então é isso, hoje o Vasco na veia contra o Sampaio Corrêa, 9h45 da noite, entendeu? E a gente tem que acabar lá com esse jogo logo, meter os 3x0 logo e acabou, e rumo a Série A. Contratações boas, trocar de goleiro, botar um goleiro bom, entendeu? Contratar um goleiro bom, botar outro técnico bom, entendeu? Trocar praticamente quase o time todo, entendeu? Para ano que vem a gente disputar título. Pode vir a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Brasileiro, entendeu? E a gente tem que disputar título que já não aguento mais nossa torcida sofrer, como eu que sou torcedor também, entendeu? Então espero que hoje o Vasco acaba com esse jogo e saia da Série B, entendeu, rapaziada? E outra coisa para falar para vocês aqui, a respeito da briga em São Januário da torcida organizada, que se chama Força Jovem, os caras da comunidade não gostou muito, entendeu? Então nesse exato momento os caras estenderam a bandeira lá na comunidade, falando que a Força Jovem não era bem-vinda, entendeu? Então quem vai para o estádio hoje de São Januário, tome cuidado, entendeu? Porque pode até haver alguma causada lá, porque com certeza vai ter briga hoje também, que a organizada está querendo ir para São Januário, mas os caras da comunidade falaram para não... Quem for com a brusa da Força Jovem, os caras vão arrumar causada. Então, entendeu, rapaziada? Vocês que vão para o estádio de São Januário hoje, tome cuidado, entendeu? Vasco acima de tudo e é Vasco para sempre, entendeu? Hoje nós saímos da Série B e rumo à Série A, dias melhores virão, entendeu, rapaziada? Uma boa quinta-feira aí para vocês com a vitória do nosso Vascão. Tamo junto! Tchau, tchau!